Oração do Anjo Ângelos O Anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém e o verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém rogai por nós, Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça nas nossas almas para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho pela sua paixão e morte na cruz sejamos conduzidos à glória da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, amém glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém o Filho e ao Filho